Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Reescritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre contexto literário. Então você já sabe como é que forçaram as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do canal Reescritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal o YouTube irá recomendá-los para você. Mas às vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos o YouTube irá recomendá-los para você, beleza? Recadinho também, ventilador ligado, calor extremo, então só assim para eu não derreter aqui diante de vocês, certo? Pessoal, o vídeo do episódio de hoje é de contexto literário, certo gente? Eu vou usar como exemplo, como um parâmetro, a Bíblia, certo? Nós sabemos que existem religiões cristãs e outras religiões, basicamente a religião da vertente cristã usa a Bíblia como livro, né? Os muçulmanos usam o Corão, eu acho que as outras religiões, cada um usa algum livro, assim, é certo? Mas o mais famoso é a Bíblia Sagrada, certo? Então, gente, o que acontece? A Bíblia, você vê que muitas gente, muita denominação, principalmente os evangélicos, tem muita denominação e cada denominação tem uma doutrina diferente. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil tem um tipo de doutrina, a Assembleia tem outro tipo de doutrina, a Batista tem outro tipo de doutrina, a Presbiteriana, outro tipo de doutrina, a Mundial tem outro tipo de doutrina, a Universal, outro tipo de doutrina, a Adventista, a Quadrangular e outras igrejas, certo? E outras igrejas aí que são denominadas cristãs, certo? Evangélicas, cristãs, protestãs. Eu não vou entrar no católico porque o católico tem só duas vertentes, o católico tradicional e o católico carismático, até onde eu sei, certo? Fora a igreja ortodoxa, certo? Que é uma outra vertente aí que eu já não sei se é mais voltado para o católico, se é mais voltado, mas é uma terceira vertente aí não tão popular, certo? O que acontece? A Bíblia é interpretada de muitas maneiras, certo? Agora, aqui em casa, por causa da quarentena, os canais estão abertos, eu gosto de assistir muito o canal do History, eu gosto mais do que o Discovery Channel, eu gosto mais, eu gosto do History, então no History de manhã cedo, às vezes eu acordo, eu acordo para ir no banheiro, eu tenho isso, gente, eu tomo muita água, então quando eu acordo para ir no banheiro de manhã eu perco o sono, esse simples ato faz eu perder o sono, aí eu vou lá na sala, ligo a televisão e começo a assistir. E logo de manhã cedo mostra a Bíblia, tem os programas Segredos da Bíblia, a Bíblia Proibida e outras coisas, né? Que usam, e eles interpretam de uma maneira totalmente diferente da maneira que eu vejo na igreja, né? Para quem, algumas histórias são famosas, tipo assim, a teoria de Lilith fala que Eva foi a segunda mulher de Adão, e eles mostram alguns versículos que se você for falar, nossa, que na verdade Lilith foi a serpente que induziu a Eva a comer a maçã, né? Tem toda essa teoria, mas eu fico assim, nossa, e eles mostram na Bíblia, mas é aquele negócio, são versículos isolados, tirados, porque assim, é que nem aquele versículo famoso, gente, maldito homem que confia no homem, né? Eu já vi até uma pessoa falando que não confia em ninguém, porque é por causa desse versículo. Gente, esse é um versículo isolado. Se você for mais à frente, por isso que é difícil você, as pessoas pegam muitos versículos isolados, mas gente, essa questão, esse versículo que fala, maldito homem que confia no homem, se você pegar ele, mais ou menos dois versículos pra frente, você vai ver que é aquele negócio, maldito homem que confia no homem, o homem que confia na força do seu braço, entendeu? Que você não deve confiar só na força do seu braço, você deve confiar em Deus, entendeu? Ou seja, quer dizer assim, maldito homem que confia na força do seu braço, basicamente isso, entendeu? Só que tá, começa esse maldito homem que confia no homem, e seguido explica que é no sentido de força do seu braço que a gente deve confiar em Deus, certo? Por que que eu tô falando assim, tô explicando um pouco mais da Bíblia? Pra você entender, gente. Os livros, quando a gente escreve, eles podem ser interpretados de várias maneiras. Quando a gente vai escrever um livro, a gente tem que usar uma linguagem clara, uma linguagem bem clara e objetiva, certo? Porque é aquele negócio, o livro que fica dando muita volta, muita volta, muita volta, acaba cansando o leitor. O leitor vai, às vezes, quer falar alguma coisa naquele capítulo, uma coisa, e roda, e dá uma volta no capítulo inteiro pra falar uma coisa. Isso torna uma leitura cansativa. A leitura tem que ser interessante, tem que ser clara e tem que ser objetiva, certo? Clara no modo de contexto também. Porque, gente, o livro, você tem que usar... Por isso que eu falo assim, eu não sou muito fã do Senhor dos Anéis por conta disso. O autor, o Tolkien, ele utilizava muitas palavras difíceis, certo? Tem gente que curte isso. Eu, particularmente, não curto, entendeu? Por que o Harry Potter transformou a autora? Por quê? Uma que influenciou toda uma geração, as pessoas cresceram junto com o personagem, certo? E outra, porque era uma leitura clara, objetiva, de linguagem fácil. As crianças, a criança de 7, 8 anos, lia assim, e se deliciava com a linguagem, entendeu? E isso, enfim, incentivou muitas crianças a lerem, por causa da que era uma linguagem clara, objetiva, certo? E uma história interessante, certo? Até aquele livro, A Ordem da Fênix, que foi o livro mais grosso, com 702 páginas, certo? Até aquele livro, ele foi de uma... Foi uma história bem interessante, bem clara, bem objetiva, e todo mundo leu, e ninguém reclamou. Os editores, os adultos, que falaram para a autora, tentar manter o livro mais... mais... mais curto, entendeu? Porque... para não prejudicar as crianças, entendeu? Então, tanto é que o... As Relíquias da Morte, o Enigma do Príncipe, já foi em torno de 500, 600 páginas, certo? Mas se não, poderia ser muito mais, que a gente ia ler, da mesma maneira, certo? Então, o que acontece, gente? Muitos livros, as pessoas ficam assim, sem entender. Quando assim, mas o que isso quer dizer? O que isso significa? O que isso? Por que, gente? Alguns livros são de leitura. Então, por isso que eu falo muitas vezes, às vezes, você precisa de um glossário, às vezes, você precisa de um rodapé. Por quê? Para a pessoa se entender. Eu sempre falo aqui, que o leitor, ele tem que se conectar com a sua história, tem que se identificar com a sua história. Se o leitor se identifica, se o leitor curte a sua história, fica muito mais fácil. Então, tem essa questão aí. Então, o contexto literário é muito importante. Sempre mantenha a coerência na sua história. Linguagem clara, linguagem objetiva, certo? E sem ficar dando muita volta. Ah, precisa acontecer alguma coisa para mostrar aquilo? Que seja alguma coisa dinâmica, que seja alguma coisa que envolva o leitor, entendeu? Então, fique dando volta sem sentido, porque isso vai atrapalhar muito. O leitor curte a sua história e até prosseguir, se o seu livro tiver continuação, querer ler outros livros. Certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, certo? Eu sempre procuro trazer algum assunto aqui que seja interessante, que possa agregar a sua escrita para você que é leitor, para você que é escritor, para você que é aspirante, que seja você, qual o gênero que você escreva, se seja drama, romance, terror, comédia, aventura, certo? Algo científico, ficção científica, ficção sombria, ficção fantástica, certo? Então, tudo que possa, para você que possa, né, trazer algo que agregue a sua escrita, certo? Se você curtiu, já vai deixando seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, certo? Com o seu pai, com a sua mãe, com o cachorro, com o papagaio, fazia tempo que eu não falava isso, né? Então, pessoal, eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri